Oi, pessoal! E a gente aqui em Corumbau, agora, a gente vai conhecer esse micro daqui. Ele tá à venda e nós estamos em janeiro de 2022. Então, se você tem interesse em comprar ele, assiste o vídeo pra você conhecer mais um pouquinho e vai aqui na descrição desse vídeo e veja o telefone, o valor e se ele ainda está à venda, claro, né? Porque, de repente, você tá assistindo muito mais pra frente e ele já foi vendido. Então, vamos conferir aí como que é o motorhome. Olá, Anderson! Tudo bom? E aí, beleza? Vamos conhecer seu motorhome hoje, então? Hoje eu vou apresentar um pouquinho do nosso micro-ondas aí, que foi construído por aí para as aventuras, né, de tanto mountain bike quanto a corrida. É, tá aqui, né, até o... É, o Minas Trail, que é uma empresa, na verdade, é uma empresa de esporte lá em Minas, que até antes da pandemia trabalhou muito. Aí, depois do início da pandemia, os eventos esportivos acabaram. Acabou que nós ficamos usando ele mais pro tour mesmo. E nessa, durante a pandemia, eu e a Débora viajamos muito com ele. E hoje encostamos em Corumbau. Difícil sair daqui, né? Eu tô reparando. Vocês vieram pra ficar poucos dias, já estão ganhando. Mas foi, Corumbau foi uma história, a história de Corumbau foi interessante, porque eu passei... Eu xinguei muito quando eu cheguei aqui a primeira vez, pôr da estrada. Eu cheguei, nossa, acaba com o motorhome, destrói tudo. Só que quando eu conheci esse belo... Esse lugar. Né, essa bela praia, e acabou que hoje virei morador, né? Me tornei morador, tô alugando os apartamentos, já... Mudou de vida, mudou tudo. E o motorhome ficou muito encostado agora, né? Porque a gente sai com ele daqui, mas acaba que dá vontade de voltar pra Corumbau. Porque Corumbau é... Foi uma paixão, né? Foi uma paixão. Então, estão vivendo essa paixão. Mas assim, eu acho que em breve estaremos na estrada de novo. Deixa o meu filho vir pra cá e se adaptar aqui, eu vou... Porque a vida de um motorhome é difícil sair dela. Isso é um vício, né? Um vício prazeroso. Acho que assim como o esporte... Tem gente que vicia, né, mano? No esporte, no surf, igual você surfa. O motorhome também é um estilo de vida, é um vício gostoso. Acho que quem experimenta esse vício, esse prazer, fica difícil sair dele. Né, mano? E antes, então, vocês levavam bike, moto também, né? É, esse motorhome era de motocross. Ele era da família Balbi, lá de Minas Gerais. Se vocês precisavam, é Max Balbi, George Balbi. É uma família muito forte no motocross mundial. Então, esse motorhome, ele foi feito com a traseira toda ali onde é a cama hoje. Ele foi... Ali era um portão grandão. Ia duas motos... Ah, tem essa dobradiça ali. É. Aquela dobradiça eram três. E ali, ia duas motos lá atrás, dentro do ônibus. Aí, quando eu peguei, eu não tinha utilidade. Eu só precisava levar uma moto, não duas. Aí eu fiz o suporte traseiro. Você vai mostrar lá o suporte traseiro. Ficou muito bom, bem fácil. Consegue embarcar a moto sozinho. E antes não dava. Antes era com rampa e a rampa era alta. Ah, sim. Porque tinha que subir até lá dentro, né? Tinha que subir lá dentro do ônibus. Então, eu mesmo quase achei a moto cair uma vez. Quando comecei a usar, porque não consegui segurar. E hoje, no para-choque, eu consigo subir sozinho. De lado, fora da moto. Você sobe e ele tem aquela trava que encaixa o pneu. E você pode soltar a moto para poder amarrar. Prender ela com a cinta. Vou aproveitar e fazer uma pergunta. Você conseguiria viajar sem a moto? Com um motorhome desse tamanho? Mesmo ele sendo pequeno, você sente falta da moto? Eu acho que a moto é um dos prazeres da viagem. Ontem nós fizemos um passeio, você viu bacana. Tem lugar que você vai que não vai de motorhome, não vai com carro. Exatamente. Quem gosta de andar de moto, é gostoso. Igual eu levo duas bikes e a moto. Porém, ontem, foi até legal você comentar isso, mano. Vocês viram que ontem nós fizemos um passeio sem capacete. Porque aqui é uma regra cultural da comunidade. Pessoas de capacete, que o pessoal fica até meio assustado. Inclusive, eu já vi blitz aqui. Dificílimo, vi uma vez, que parava as pessoas de capacete. Porque eu queria ver quem era. Pensando lá da saúde, nós passei e foi devagar. Agora mesmo, nós abusamos da velocidade. Em Corumbau, gente, em especial, não se pode machucar. O recurso aqui é duas horas de estrada de terra. Se você colocar um cara, por exemplo, você pega a raia luxo do seu Danilo aqui. E colocar uma pessoa com fratura na parte de trás, no banco traseiro. E correr com ele para o hospital, você mata ele nos buracos. Ou ele vai morrer por demora o atendimento. Ou vai morrer por tanto sacudir lá atrás. A estrada é muito ruim. E isso aqui é o gostoso daqui. A gente não dorme. O meu oibuzinho, eu gasto quase quatro horas para chegar aqui. Ou seja, tem morado mais ou menos. A gente veio de Curumuru para cá, foi umas três horas. Três horas. É porque a gente veio... É, e você deu um pneuzão. É, se a gente tiver quarenta por hora, né? É, aqui é vinte. É segundinha, pé relando, bem devagarzinho. Para você não quebrar a sua casa toda. E eu já vi gente de motorhome que não vem aqui. Ah, não vou quebrar meu motorhome. Mas só vim devagar. O que quebra o carro é o pé. É aquela pecinha que está atrás do volante. É ela que quebra o motorhome. Mas foi essa a história. Aí tiramos ele do esporte, do motocross, que era do Balbi. Aí eu coloquei ele nos eventos do Minas Trail e do BH Trail. Coloquei ele para fazer os eventos. Aí ao invés de dormir nos hotéis, quando eu ia organizar algum evento nas cidades do interior de Minas, que é Conceição, Mariana, Itabirita, a região toda que eu organizo alguns eventos esportivos lá. Aí eu já vou com ele e fico lá no alto da montanha e coloquei as placas solares, que na verdade é uma placa de 400, que para tocar geladeira de 12 volts. É só lâmpada e geladeira. O litificador, quando precisa usar, para usar vitamina, alguma coisa, liga o inversor de 110. O ar-condicionado não funciona, né? Com as minhas baterias não aguentam, são quatro baterias, mas eu nunca tentei usar. Porque ele é 110 e ele puxa muita energia. Então, quando tem energia externa, eu uso o ar-condicionado de teto. Os interclimas dá para usar, tanto do leito quanto da cabine. São dois interclimas. Meia gostoso. Você faz uma aula da montanha e fica ali, já trabalha, tem seu rango, tem tudo. Isso aí é um vício também que, nossa senhora, é do caramba. E me conta, qual é a mecânica desse carro? Isso. Cara, ele é um motor X10 MWM, é o mesmo motor, é um motor popular, né? Usado no troller, usado nas caminhonetes S10, na Ranger, algumas Rangers foram usadas. É um motor fácil manutenção, então, né? Você consegue peça bem fácil. É, ele é todo mecânico. Ele é um 98, o chassi dele é do 840 da Volkswagen. Ele é uma mecânica X10, né? Como eu falei, é o motor MWM, turbo, né? Bomba ejetora, ele não tem eletrônica nenhuma. A única coisa eletrônica que tem é a selenóide que corta o motor, né? Que corta a bomba. Então, sim, um dia ele apagou comigo, quanto a essa história. Aí só tem um fio que você tem que conferir. Só o fio que vai a energia de 12 volts para desligar o carro. Então, sim, aí eu liguei para o cara, o meu motor apagou. Ele falou assim, vai no fio da selenóide. Aí eu falei, mas se eu não conseguir chegar a energia, ele falou, puxa um fio, qualquer 12 volts, se você quiser, liga lá que o motor vai ligar. Se vai funcionar. Ele desliga. Aí, como ele desligou, você leva um 12 volts, ele dá na partida e joga o óleo na bomba ejetora. Então, é uma coisa muito simples. É um fusca a diesel. É um fusca a diesel. Como eu gosto, eu falei para vocês, eu gosto de viajar muito à noite. Para sair de Minas para o Nordeste, tem a 381 e o trânsito é insuportável durante o dia. Então, geralmente, quando eu saio de casa para vir para o Nordeste, eu gosto de sair 10 horas da noite, 11 horas e rodar, ter, dar sono para no outro dia o carro chegar. Aí eu fiz uma revisão completar-se nesse carro. Eu desmontei os dois eixos, desmontei o cardan todo, revisei tudo agora no final do ano passado. Não rodei nem 10 mil quilômetros ainda. Então, tem os vídeos, eu gravei, até porque é legal para ter como registro nas revisões de rodas. Arrancou as quatro rodas, trocou os tamborros de preto, trocou todos os rolamentos, tem um carro que você anda com a sua família. Motomoto, pessoal, não dá para tentar ver se é legal. Tem que ser bom. O seu maior patrimônio está ali dentro, que é a sua família. Tem que estar confiável. Tem que estar confiável. Você tem que ligar o carro e saber que você não vai ficar numa beira de estrada sem acostamento, com risco de uma colisão traseira. Pô, mas tem seguro? Tem, mas às vezes você fica num local perigoso. Sim. E hoje tem um seguro bom que tem plataforma que te busca, mas demora, às vezes três, quatro horas. Tem que estar tudo revisado, porque o seguro não vai prevenir de você perder um freio descendo o morro se você não estiver com tudo certo. o seguro não vai prevenir de você quebrar na boca de uma favela e se dar mal aí, de repente. Mesmo sendo um carro velho, pouco rodado, mas mangueiras têm tempo de duração, de vida, né? Têm vida útil dela. Então, mangueira de ar, tem todo freio a ar, então você tem que conferir. Uma mangueira que estoura... Ele é freio a ar. Esse cara? Ele é freio a ar. Que bacana. Já é, mas... Um extra, né? Você falou que o extra zero dá um dano 80, né? O extra zero dá um dano 80. Um diferencial, ele dá aí a 2.000 gírias dá 100 km por hora. Nossa, que bom! É, 1.800 é a velocidade, o giro gostoso desse motor é 1.800, que ele tá mais caladinho. E esse é tal de 85, mais ou menos. Nossa, uma viagem bem... Uma velocidade bem confortável, né? É, mais do que isso, ele já fica ruim de curva, já é um monte... Porque tem peso, né? Então, e ele é bem curtinho. O carro mais curto, ele dá a ler mais. Ele tá com 6,50 m. Ele é um carro curto. É bem curtinho. É, justamente pra pegar se tá de pé, cortar o traseiro dele lá. Ele não tem pela... 6,50 m. 6,50 m. De para-choco a para-choco. Ah, tá. A moto ainda cresce mais. Mais a mão, não. Ah, tá mais a moto. É, mais a moto. Entendi. Porque o para-choco da moto dá pra tirar. Se a pessoa não carregar a moto, ele sai. Ah, sim. É, depois a gente mostra lá como que... Eu fiquei receioso, porque ele é muito leve, esse para-choco. Esse suporte. Eu fui na primeira viagem com a moto XRE e ela é pesada. É uma moto pesada. Sim. Então, eu fiquei com medo. Mas aí, o primeiro teste que eu fiz, eu pus uma tripidação na perto de casa. Dei uma arrebentada bacana. Se tiver quebrado, quebra aqui. Se chegou com a moto aqui em Corumbau sem quebrar... Já... Ah, não. Eu já vi aqui umas seis vezes. Então tá bom mesmo. Tá mais do que... Mais do que testado, né? Mais do que garantido. É, então, assim, hoje já tá bem paradão. Hoje já tá bem parado, porque... Não, mas no verão agora que nós estamos morando aqui, eu fico aqui até março. Então ele já passou tanto motorhome aqui de amigo que parou pra encher. Viu, pessoal? Quem passar aqui pode parar pra pegar uma água. Água de poça te esguiando. Cristalina a água dele aqui. É, água... Aqui nós conseguimos água bem profunda, né? De um poço bem profundo. E vem uma água boa. Boa pra Bahia, né? Pessoal, boa Bahia. Não é aquela água das... Você pega lá no alto da Serra. Lá da Nascente, ó. Água muito boa. Aqui, ó. Não é amarela. É uma água muito sem cheiro. Porque a nossa água aqui tem... Acho que tira água com 14 metros. Você leva uma água mais amadelada. Muito saluba, né? Sim. Então a gente conseguiu uma água bem bacana. Então quem passa de motorhome aqui pode encher a caixa d'água. Para aqui na porta. É um prazer receber o pessoal para o final do calçamento. Trocar uma prosazinha também para conversar. É legal. E mostrar as trilhas também. Isso, nossa. Quando vocês forem embora, vão pelo monte. A estrada soca menos. Está menos costeleta. Vocês vão passar em três aldeias que vocês podem parar. Tem teste de massa certinho para não levar, trocar essa relação ali. Isso é mais saudável. O pessoal aqui olha muito isso nas aldeias. Se a gente está chegando lá e seguindo os protocolos. Sim. Então é bem legal. Igual vocês vão passar na aldeia Águas Belas. Tem uma oca bonita. Depois você joga a foto para você mostrar. tem um centro cultural deles bem bacana. E vocês vão sair lá no pé do Monte Pascoal que vale a pena parar na entrada do parque. Depois eu coloco o telefone dos indígenas lá. Que são os guias. Baracos demais. Eu acho que 10, 15 reais para subir. Ser o guia da gente. Eles levam a gente pelas trilhas para levar a gente no alto do Monte Pascoal. Dá para subir o topo. Lá no topo. Dá. Legal subir três horas da tarde. que você pega o pôr do sol lá. Marca esse horário, pessoal. É um passeio fantástico. E na ida tem os artesanatos também, né? Vocês irem para lá. Os artesanatos vocês podem comprar. Eu passo as dicas para vocês na casa do pessoal. Vendo essas luminárias aí. Luminárias. Aquela lança ali, ó. Bacana demais. Estou indo muito para lá. Ainda mais se a gente tiver de motorhome quatro por quatro. Aí passa por lá. Aí mais fácil. Quatro por dois sem chuva. Chuva não vai. O meu não vai lá sem chuva. Com chuva, não. Já tola, viu, pessoal? Eu afundei esse ônibus aqui no terreiro uma vez. Porque aqui é areia pura. Aqui é um areião. E aí uma vez ele afundou aqui. E eu com enxada lá o dia inteiro. O sol do meio-dia e eu fico lá tentando fazer a cava para tirar. Quanto mais eu cavava, mais o ônibus eu afundava. Mais a terra. Aí passa um cara ali na bicicleta na bicicletinha e fala assim vou tirar esse ônibus para você e eu falo assim Já tentei o dia inteiro. Anos. Anos de jipe. Coitado esse cara. Vai tirar nunca. Pô. E para ver a sua roupa ela pegou duas estacas velhas de eucalipto colocou no meio dos dois pneus ali. Que é rodado duplo. Rodado duplo. Cara não precisava ter batido em chá a dor nenhuma. Gente atolou na areia estaca na rodagem dupla. Ou então o aguacira o marido dela é o que é lona. Lona na areia acabou. Para rodagem simples. Rodagem dupla põe uma estaca o pneu ele encaixa ali. O da estaca eu acho que funciona melhor do que a lona. Do que a lona. Dependendo de como ela puxa. Aí a estaca tem um detalhe. aí eu tive que dava lá atrás eu tive que pôr uma estaca andar um pouco parar pôr outra e colocando. Só que uma destaca pegou o meu para-choque lá. Eu vacilei acelerei muito ela cuspiu para trás aí pegou o meu para-choque de fibra lá. Aí até trincou ele. Mas é só sair na manhã não precisa acelerar muito. É um aprendizado nativo. Para a vida né. Vamos mostrar então o teu nome? Lá dentro? Pode entrar a chinele licença painel tudo tudo ok né. O painel bem simples bem igual de Mercedes é o painel do Mercedes na verdade antigão aí tem a trava das tulhas ar ali da tulha ela abre ela tem uma tranca ar é tem uma tranca ar que você tranca para a pessoa não abrir e os bancos são do Citroën do Picasso ah o Excel também usa isso o traseiro até que rebate esse aqui gira esse aqui gira para trás nossa isso aqui faz uma falta é puta merdinha ali tem até o é abre uma aqui ó tem essa mesinha aqui também ó para complementar na na cozinha na cozinha na hora de lavar a vasilha porque realmente é pequeno aqui ó aí o fogãozinho de duas bocas a geladeira é uma gel box 12 volts a já é convertida né é mas foi comprado direto da gel box não foi eu não fiz não o microondas 110 e o ar 110 também ah esse ar é 110 110 volts nunca vi dele aí tem aquele interclima lá de cabine climatizador a placa solar né que dá para alimentar as quatro baterias aí você falou que é uma placa de 400 uma placa de 400 duas camas de solteiro com a gente mexer com o esporte a gente é tudo no colinho né tudo para aguentar mesmo se você chegava didácio no meio do mato você tinha que cair matando aqui às vezes você não aguentava nem tomar banho agora agora deve não deixa tomar banho mas não aí lá atrás a cama de casal é que passa pelo banheiro né é um troço é um motorhome mais simplão pessoal é um troço aí tem um banheirinho aí a luz tá aquela já conseguiu lá aí pronto aí tem o chuveiro aí eu tinha um aquecedor de passagem aqui não lorenzete pia pote a pote encanamento pra gente isso daqui é super válido né que qualquer problema você sabe onde que tá e consegue resolver tem pessoas que preferem aí tem uma leirinha lá atrás fica esses dois colchões aqui do hotel vou ver só esses colchonetes lá do hotel nós não tão dormindo aqui tá todo ele foi limpo pra ser guardado aqui é porque vocês não estão usando ele no momento né é não não e aqui a dinete aqui tô sem porque como eu vim de BH pra cá e trazendo uma geladeira ela veio aqui encaixada geladeira da nossa casa aí no caso a mesinha ah sim tá sem a mesinha e tá abaixadinha aqui só pra mas de qualquer modo isso daqui funciona como uma cama e funciona como um dinete de amperagem então aí a chave geral do climatizador e aqui a parte elétrica que é bem simples também é o que precisa né é uma usina de 120 as chaves como tator a chave seletora uma bateria estacionária aqui e a outra tá aqui debaixo aqui e duas do carro de 180 o carro é 12 ou 24? o carro é 12 aí tem duas duas baterias mesmo sendo 12 mas elas são ligadas a ligação só muda na ligação dos podos né sim mas isso aí bem simples tudo que precisa pra uma viagem tudo muito luxo isso nada não tem luxo não porque pra ir pro mato se você colocar muito luxo você vai acabar com tudo só que um carrinho confiável você vai montar e vai embora mecânica muito simples uma vez meu retrovisor quebrou aí o parente já falou de onde pra comprar um retrovisor aí eu falei pô sacanagem uma pancada ele tomou 35 reais um retrovisor que é o mesmo retrovisor da 608 11, 13 pô cara quase que ele me deu dinheiro não pode levar ele eu te paro pra levar é muito bom isso é a vantagem da coisa mais simples é tudo você consegue resolver em qualquer lugar é mais em conta vamos lá mostrar pra fora vamos pneus sem cama são seis pneus os da frente já devem estar com uns 40 mil quilômetros e os de trás também novos eu acho que não vale a pena pôr recapado num carro mais pesado mais pra rodar com a família é segurança sempre né rodagem dupla se eu se eu ficar com ele eu vou botar vou tirar o 215 e botar o 235 na mesma medida de roda pra ganhar um pouquinho de altura sim sim aqui ó onde leva a bike leva a guiada a cinta de amarrar a moto aí eu coloquei isso aqui pra bike não arranhar né vai tá uma zona aí ah mas esses quartinho de guardar as coisas tem que ser aqui eu ponho ferramenta nessa túnel e a outra ela é do gerador só que eu não tô usando eu tirei o gerador dele já tem um tempo que eu nunca usei gerador tava carregando aquele reservatório ali de dentro de gasolina só que eu tava andando com gasolina à toa gerador à toa e nunca usei só peso e ocupando espaço né aí eu pus o gerador pra casa porque aqui em Corumbau acaba a energia um dia sim um dia não quem vem pra Corumbau pessoal pensa nisso você vai pra um lugar onde acaba a energia todo dia o pessoal fala é bom é ruim é ruim vem não deixa só eu aqui deixa só o povo aqui você pode dar a moto e aqui o que a gente tava conversando sobre o ele ser removível né isso aí ele tem dois pinos lá dentro aí você tem que ser por baixo aí você tira ele vai ser tipo de gaveta daqui pode guardar pra marcar a moto sozinho tira esses dois parafusos 17 encaixa aqui aí você vem com a moto e ela vai bater aqui ó ela bate aqui a roda dianteira e encaixa aqui amarração como eu te falei Luana amarração mais complicada por quê? complicada eu falo assim eu uso cintas grossas às vezes eu cinto que amarra carro em segonha porque como você não tem a parte pra amarrar pra fazer você tem que amarrar ela puxando pra baixo então ela vai andar praticamente retinha retinha aqui com a cinta se você põe cinta aqui e não tem como pôr a do outro lado assim ela vai fica sempre puxando e aqui ó onde é que encostou uma vez ó o erro aí ó então assim galera quando for amarrar a moto um tipo de cinta tem que amarrar as duas chamas pra baixo coloca aquela trava de suspensão mas aí puxa tranquilo nunca deu problema duas cintas na frente duas atrás e tem um suporte da bike também que encaixa aqui ó e se quiser pôr as bikes pra trás só que como eu gosto mais da bicicleta que da moto eu prefiro pôr a bicicleta lá dentro e deixo a moto aqui atrás mas é isso aí aqui ó a caixa de água cinza tá ali a caixa de água limpa 200 litros caixa de água cinza uns 150 litros mais ou menos e detrito é o porta-pote tanque de combustível aqui na frente o tanque de combustível são quantos litros? 130 aqui ó só o acesso aí da boca as baterias aqui as duas de 180 aí tá vendo que a é só a troca o jeito de ligar os polos sim puxa 12 volts do mesmo jeito pra fazer 24 teria que unir o positivo com o negativo da outra isso mesmo é e tem uma chave geral lá dentro quando você vai ficar ele muito tempo já desliga ele já desliga entradas de energia externa lá na frente motor sequinho esse motor é muito seco é um motor bem simples entrada de energia por aqui energia aqui e água aqui pra acompanhar aí no caso eu abro a grade dela olha que legal óbvio pra cima é aí você tem acesso a pôr água aqui e a energia elétrica aqui muito simples muito simples é um carro muito rústico não tem é pegar e andar pegar e andar aí os interclimes igual te mostrei um tom de 6 metros aqui ó um tom de 6 metros 6 por quanto é? pra frente aqui ah ele dá uns 4 pra frente um grandão bom lá em cima e um tule é aquele bagageiro tule grandão lá dá pra colocar cadeira de praia eu coloco tudo em cima mais um deckzinho que tem também vem cá pra você dar uma olhada pra ver o pessoal fica doido com o deck é lá um deck de madeira tem que levar bike lá em cima alguma coisa tem umas restrições sobre colocar coisa em cima de motorhome mas alguma coisinha dá pra colocar um monte de formiga no pé você não pode pôr bagagem né tem bagagem se o motorhome tem restrição isso mas alguma coisa mais mas ali dá pra subir sentar ficar dá então tá ótimo aí esse reservatório aqui é dos dois interclimes um pra cada um é isso aí bem simples bem ah tá no documento dele tá cor fantasia se a pessoa já quiser pegar e personalizar ele com a marca dele ou com a canal ele vai fazer já pro nome já tá com o motorcasa no documento motorcasa seis lugares show ah tá aqui é atrás de água de ladeira ah tá mas tá com telinha mosquiteira também pra evitar pra ela entrar tem janelinhas iluminação externa aqui tá trancado mas o tijol de gás fica aqui ó 13 litros isso aqui eles vão gavetir só pra ele isso daqui é a caixa a caixa que encheu ele já tá saindo lá Anderson muito obrigada por mostrar seu motorhome tá aqui na descrição o contato dele pra quem quiser ligar conhecer tanto vir pra cá quanto comprar o motorhome é podia chegar aqui em Corumbau galera do motorhome pode passa aqui se eu tiver aqui é um prazer eu gosto de mostrar pra quem vem em Corumbau o turismo não turismo a gente que roda de motorhome você ir num local de tumulto sempre é muito ruim pra gente primeiro que pra estacionar é ruim às vezes você tá com a sua casa aqui suas coisas aqui dentro você parar num lugar meio suspeito muito cheio pra gente é difícil então assim eu acho gostoso quando você chega num lugar que você tem um anfitrião ali eu sempre gostei de você chegar e não incomodar a pessoa mas pegar dicas ali isso a pessoa que te passa uma dica da terra dela vai falar olha um lugar bom pra almoçar um lugar uma praia mais tranquila um lugar que o motorhome vai que não atola igual ontem eu mostrei pra vocês que pra ir na barra do Caí dá pra deixar o motorhome perto do aeroporto então são dicas que você pega que pô você muda a viagem a pessoa que é essa até a nossa intenção com o canal com o Instagram é de receber essas dicas de vivência de quem tá ali é porque o turismo todo mundo faz o turismo normal você vem aqui ele te guia por placas e às vezes você chega no lugar e vai embora pensando poxa tem nada de mais eu já vi gente saindo daqui e fala que nunca mais eu não tô aqui ele veio de carro ele falou assim que lugar horrível a praia pô cheio de gente só que o cara às vezes não entrou nessa praia que praia não tem ninguém vocês viram ontem ali pois é a gente foi lá tem gente tem duas pessoas na praia eu e a Débora é aqui gente 200 metros ali só saindo aqui saiu de casa e chegou ali ela acaba ela acaba na praia e aí você tá vendo os carros todos vão pra ponta é mesmo a gente parou direto lá na ponta lá é o local turístico e vale a pena ir lá o lugar mais lindo de Corumbau só que assim lá é tumulto é barzinhos cheios então quem quer um agito vai pra lá quem quer sossego fica pra onde que vem vem seguindo as dicas aqui e chegando aqui pode parar passo as dicas pra turma tem um grupo nosso de whatsapp dos veículos de expedição que funciona bem é uma graduação ali é uma graduação uma faculdade completa em seis meses se você não pegar dica nenhuma pelo menos não furar pneu você não fura tanta sorte que dá o grupo mas muito obrigada Anderson beleza eu agradeço e valeu para os passeios isso e a gente mantém contato bom sim beleza pessoal valeu até mais e aqui pessoal quem quiser vir se hospedar entra em contato com a gente também estão os flats aqui são quatro flats mais aquela outra vai sair lá deixa a Luana entrar é um motorhome parado ia ser uma casa só mas eu achei que era muito grande mas não tem que ser igual motorhome é uma gracinha gente ó e aí o aluguel já vem tudo é só alugar a casa é vai alugar a casa e vai vir fazer sua própria comida mais para casal eu conheço aqui para casal com dois filhos e lá de cima dois para casal e a pessoa que gosta de mais privacidade não comer fora e tal gosta de preparar seu próprio alimento é mais essa pegada sabe e é forte porque tem muita gente que gosta disso com certeza vem para cá o lugar tem uma barreria e tem um banheirinho aqui no fundo o lugar conquista e você já está com a casinha aqui é um banheirinho aqui de cima é mas eu achei lindo 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 você quis dizer que o pedreiro brigou comigo e você vai fazer um troço feio desse rapaz aí eu falei não quero feio fazer feio esse meu tema ou briga para a gente então quem quiser contato está aqui na descrição só conversar com o Anderson valeu